Oi gente, tudo bem? Eu nem te conto que no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês uma super compra que eu fiz de supermercado. Então assim, por conta do coronavírus, eu optei fazer uma compra de uma vez só. Ao invés de estar comprando semanal ou a cada 15 dias, eu quis fazer uma grande compra para que eu tenha que sair o mínimo possível de casa. Confesso para vocês também que eu acho que eu acabei exagerando porque essa compra, eu não sei exatamente o valor, mas eu vou deixar aqui na tela para vocês, mas ela deu quase 500 reais, tá? Então eu comprei em dois supermercados, no Carrefour, na farmácia também do Carrefour, que eu precisei, eu já fui no Carrefour justamente porque lá tinha a farmácia, a farmácia mais próxima da minha casa e no supermercado Preço Real, que é um supermercado aqui perto de casa, tá? Então assim, é uma compra gigantesca, gente. Olha só, de saco. Estou sentada aqui no chão para mostrar para vocês, mas tem muita coisa, muita coisa mesmo. E aí eu vou tirar tudo do saco e vou mostrar para vocês. Bom gente, tirei tudo do saco para mostrar para vocês. Olha só, agora que eu estou percebendo o quanto que essa minha compra foi exagerada, gente. Tem muita, muita coisa. Vocês não estão entendendo. Essa aqui é uma montanha de comida, tá? Porque eu coloquei tudo aqui no chão porque eu vou higienizar, né? Vou gravar para vocês, depois eu vou higienizar tudo antes de guardar. Mas tem muita, muita, muita comida, gente. Eu acho que eu acabei dando uma surtada, tá? Mas enfim, vou lá mostrar para vocês, tá? Vou começar mostrando para vocês essa parte aqui de frios, né? Que são polpas. Eu comprei, gente, ó, um pacote de polpa de umbu. Essa da Easterbon. Vem quatro unidades. E aí comprei várias outras polpas, mas comprei na unidade, tá? Peguei polpa de goiaba. Ó, três polpas de goiaba. Tá? Tem três, ó. Três. Peguei duas de maracujá, tá? E peguei duas de graviola. Tá? Então, peguei bastante polpa para fazer suco. Deixa eu passar um daqui para ficar melhor, tá? Aí vem dessa parte de frios ainda. Eu peguei sorvete. Peguei esse daqui, abacaxi suíço, da Easterbon. Ó, que é um dos que eu mais gosto. Peguei esse flan aqui, ó, de frutas vermelhas, com duas unidades. Peguei um creme cheese, da Polenguin. Polengui, né? Peguei esse iogurte, que é um dos meus preferidos. Nunca mais eu tinha encontrado ele no supermercado, mas dessa vez eu encontrei. Que é de abacaxi, pedaços de fruta. Vocês vão perceber, né, que eu gosto bastante de abacaxi. Na verdade, eu gosto de coisas cítricas, tá? Amo coisas de laranja, abacaxi, limão. Então, essas coisas assim, azedinhas, né, morango. Então, essas coisas eu gosto bastante. Peguei também duas margarinas Delícia. Ela estava na oferta lá no Carrefour. Eu sempre, antes de ir no Carrefour, gente, eu tenho o aplicativo já baixado no meu celular. E eu sempre dou uma olhada, né, dou uma conferida nas ofertas que tem. E aí, as coisas que eu acho mais interessante, eu anoto no papel. Porque eu já chego lá sabendo o que é que eu vou procurar. Então, ela estava R$2,99, tá? Então, eu estava bem em conta. Aí, eu peguei logo duas. Ela é de 500 gramas, ó. Bastando para eu poder me aproximar, tá? Porque, como eu falei para vocês, é uma montanha de comida. De compras, né, na verdade. Peguei, gente, também essa linguiça, tá? Com a calabresa da saudia. Né, peguei duas unidades. Aí, eu escolhi essas aqui pequenininhas mesmo. Essa foi R$4,46, tá? Porque eu não estou comendo tanto linguiça assim. E aí, assim, é só para ter mesmo. Eu quero fazer feijão, porque eu comprei feijão. Então, eu quis comprar a linguiça, tá? Aí, peguei, gente, mortadela. Da outra vez, não tinha da tradicional, só tinha da defumada. Mas eu não gosto muito da defumada. Eu prefiro a tradicional mesmo, tá? E eu gosto dessa mortadela fatiada, acho ela bem gostosa. Então, peguei. Peguei também, gente, queijo cheddar, né? Polenguinho cheddar, que é esse queijo aqui, ó. Esse foi R$3,17. Deve vir mais ou menos umas 5 a 6 fatias, tá? Peguei aqui, queijo mussarela. Peguei aqui, ó, esse queijo mussarela. Peguei queijo, além de queijo mussarela, gente. Peguei também, ó, queijo de manteiga, tá? Essa bandejinha do queijo de manteiga. Peguei charque, para estar fazendo feijão, como eu falei para vocês, ó. É que eu não gosto de gordura, tá? Não gosto de gordura de carne nenhuma. Nem de charque. E aí, a maioria das bandejas que tinham lá, elas tinham muita gordura. Então, eu fiquei catando, né? Escolhendo, assim, até achar uma que tivesse menos gordura. E essa foi uma das que tinha menos. Então, eu quero para pôr no feijão, tá? Aí, eu comprei esse pacote aqui, ó. Desses empanados tequitos, né? Que ele é de sabor queijo e orégano. Aí, gente, eu peguei um pacote desse Waffle, né? Waffle, como a gente chama, mas é Waffle Congelado, né? Dessa marca Forno de Minas. Então, eu nunca comi. Eu sempre vi, né? Mas, é... Sempre tive vontade de comer, mas eu nunca tinha comido. E ela é para ser feita na torradeira. Só que aqui, eu não tenho torradeira, né? Lá em casa, a gente tem. Mas, na casa da minha mãe. Mas aqui, eu não tenho. Aí, eu vou ver como é que eu faço ainda, tá? Mas eu peguei esse pacote. Peguei ainda um pacote de pão de queijo. Esse aqui tem 300... 380 gramas. E ele diz que é... É que ele é sem recheio, né? Porque tinha lá uns recheados. Mas ele era mais caro, tá? E um desse aqui já é caro. Peguei também, gente, peixe congelado. Filé de melunza sem pele. A gente está na semana santa. Hoje é quarta-feira. Eu não sei se esse... Acho que esse vídeo deve ir para vocês amanhã, na quinta-feira, tá? Porque eu vou editar ainda. Mas, eu comprei um pacote de filé de melunza. Eu gosto de queijo... Queijo não. Peixe agulhão. Só que aqui eu não consigo encontrar. E aí, o peixe que eu, assim, conheço, né? E gosto. É esse melunza também. E aí, eu decidi pegar esse pacote, tá? Ele é um pacote de 500 gramas, ó. Vocês, eu comprei esse saco de 2,5 kg de batata, gente. Da Sardinha. Olha só. 2,5 kg de batata. É muita batata. Mas, enfim, eu comprei, né? Para estar... É... Aquele esquema. Eu divido ela em potinhos de sorvete, congelo. E aí, assim, aquela quantidade eu como naquela semana. E as outras quantidades aí eu vou revezando, tá? Em outras semanas. Então, assim... É... Eu geralmente faço isso. A outra coisinha que eu comprei foi essa pizza. Ó. É porque está longe, tá vendo? Ela é no sabor 4 queijos, tá? Lá da marca do próprio Carrefour. Então... Bom, gente. Voltando aqui. Eu forrei essa toalha aqui. Porque como eu estava com coisas congeladas, né? Acabou ficando molhado aqui. E aí, para eu poder mostrar para vocês as outras coisas. Então, ó. Na parte de limpeza, eu não peguei tanta coisa. Porque aqui em casa a gente já tem. Então, eu peguei esse homo pisos, né? Esse floral, tá? Ele é 450 ml. Eu peguei esse porque ele estava na oferta. Mas, geralmente, eu gosto desses produtos limpeiros. Eu gosto dos azuis, tá? Nem sei se esse é tão bom assim. Mas esse aqui estava bem mais barato que o outro. Eu vou lavar, né? Eu vou dar um crédito. E vou testar. Então, eu peguei ele. Peguei aqui também um detergente de limão. Tá? Peguei esse pacote aqui. Que estava numa super oferta também. Da Sif. Tá? Então, ó. Ele... Leve três, pague dois. Se eu não me engano, estava sete e quarenta e oito. Alguma coisa assim. Então, eu peguei logo esse aqui. Com três unidades. Tá? Mas aí, eu acho que eu vou dividir com a minha mãe. Porque é muito... Eu demoro muito a acabar, né? Então, acho que eu vou levar para ela também. Acho que eu vou levar uns dois para ela. E ficar só com um. E peguei também, gente, ó. Papel higiênico. Esse papel higiênico aqui. Ele tem... Leve dezesseis. Paguei quinze, né? Então, são dezesseis. É dessa marca Mira Flor. Não, Mira... É, Mira Fiore. Mira Fiore. Não é Mira Flor, não. Então, tem dezesseis unidades. Então, eu comprei. Né? E lá, estava limitando, gente. A unidade... É as unidades dos produtos por pessoa. Então, de papel higiênico, você só podia levar três pacotes. Tá? Por pessoa. E tinha vários outros produtos também. De comida. Itens alimentícios. Algumas coisas assim também. Que você... Tava... Só podia levar uma certa quantidade. E aí, nessa parte ainda. Eu peguei... É... De higiênico. Essas coisas, né? Eu peguei essa pasta aqui, ó. Natural Extracts. Da Colgate. Eu já tinha provado a outra. Que é de gengibre com coco. Mas eu era louca para provar essa daqui. E aí, eu peguei essa, tá? Aí, peguei pilha para o meu mouse. Que estava acabando. Eu sempre só compro, gente. Essas pilhas lá na minha cidade. Porque, geralmente, é mais baratinho. Eles não vêm na cartela assim, não. Eles vêm só no pacotinho, sabe? Embrulhado. E lá, é tipo uns dois, três reais mais barato do que aqui. Mas, infelizmente, né? Eu fiquei presa aqui. Não tem como ir para casa. E eu só gosto de usar o computador com mouse. Eu não uso muito o mouse que vem nele mesmo, não. Aí, deixa eu virar aqui. Para mostrar para vocês, ó. Como eu falei, eu acabei passando na farmácia. Porque acabou o meu Viki, tá? E eu sou uma pessoa extremamente viciada em Viki. Tá? Viki Vaporub. Minha vida, gente. Amo. Viki de paixão. Isso eu herdei do meu pai. Meu pai também gostava muito de Viki. Peguei esse Mil Relax aqui. Tá? Então, vem 30 comprimidos. Peguei essa caixinha. Tá? E peguei um Neu Soro. Porque o meu também está bem pouquinho. E aí, assim, às vezes, por conta do ventilador, né? Eu dou ele parado e bem em cima do meu rosto. Aí, eu fico toda entupida. Então, eu uso o Neu Soro. E peguei uma água oxigenada volume 10, tá? Essa daqui. Então, essas foram minhas comprinhas da farmácia. Essas quatro coisinhas, eu acho que deu 37 reais, tá? Vamos lá, gente. Agora, eu vou mostrar pra vocês a montanha de comida que eu comprei, né? Acho que esse vídeo vai ficar bem grande. Mas, enfim, foi uma compra muito grande. Então, não dá pra mostrar tão rápido assim. Eu peguei, gente, óleo. Óleo de soja. Na marca Lisa, né? Esse daqui, de 900 ml, né? Então, peguei um óleo. Peguei também, ó. Minhas uvas passas. Biscoito. Peguei esse biscoito aqui, da Vitarela. Delicitar Cristal. O que ele diz que é um biscoito levemente doce, tá? É um lançamento. Então, assim, eu fiquei bem curiosa pela embalagem assim e decidi trazer, tá? Diz que é um biscoito doce, mas levemente doce. Eu, na Vitarela também, eu peguei essa creme cracker aqui. Eu nunca tinha comprado creme cracker depois que eu vim morar sozinha, gente. Mas, me deu desejo de comer creme cracker com doce de goiaba, tá? Aí, peguei torrada, tá? Essas torradas. Eu sou super fã dessas torradas. Então, eu tô sempre comprando. E eu comprei logo, surtei. Peguei três pacotes, gente. Olha só. Peguei essa daqui de manteiga. A manteigada, né? Peguei uma de cebola. Olha. E peguei essa torrada de alho. E ela voltou a baixar o preço. Lembra que eu falei pra vocês que era um preço? Subiu. Aí, subiu mais um pouco. E aí, ela desceu novamente, tá? Eu espero que seja assim. Quando eu conferir na notinha, que realmente tenha baixado o preço. Peguei também bisnaguito, tá? Esse pão aqui da Plus Vita. Peguei dois pacotes logo, ó. Que é pra durar. Porque eu não quis comprar pão de forma, gente. Eu tô bem enjoadinha já de comer pão de forma. Porque eu já comi bastante. Então, eu peguei desse aqui. Aí, peguei duas unidades, tá? Vamos pra parte do macarrão. Gente, outra coisa que eu surtei foi com macarrão. Olha só quantos pacotes de macarrão eu comprei, gente. Todos foram da marca Fortaleza. Porque era o que tava na oferta lá no supermercado. Então, assim, eu optei por comprar dele mesmo, tá? Então, eu comprei esse aqui, ó. Búzio. Peguei um pacote desse. Peguei. São 500 gramas, então é 2 kg de macarrão, né, gente? Pene. Tá? Aí, peguei parafuso. Eu não gosto de espaguete, tá? Por isso que eu só pego esses macarrões assim. E argola. Então, foram 4 pacotes de macarrão, gente. 4 pacotes de macarrão. Aí, além de macarrão, eu peguei 1 kg de arroz, tá? Esse arroz mais delícia, né? Peguei também 1 kg de feijão. Esse aqui, ó. Feijão carioca, Camil. Eu nunca fiz feijão aqui, né? Minha mãe chegou até a me mandar 1 kg de feijão. E eu devolvi pra ela, porque eu disse que não ia fazer. Aí, agora pegou, né? Essa coisa que eu tive que ficar dentro de casa, né? Sem poder voltar pra casa. E ela sempre mandava pra mim, nos finais de semana. Então, eu decidi comprar e vou fazer. Tá? Vou fazer. Mas eu sei cozinhar feijão, gente. Já cozinhei várias vezes, tá? Só não tenho panela de pressão aqui. Mas eu vou botar de molho. Pra que ele fique macio. Tá? Pra que ele fique molinho, né? Peguei também essa goma de tapioca serrana. 1 kg, né? Aí, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês o que tem lá no fundo. Eu peguei um Nescau, tá? Esse Nescau também tava num preço muito bom lá no Carrefour. Tinha visto pelo aplicativo. Então, eu peguei. Ele é de 400 gramas, tá? Peguei também um Galac. Gente, isso aqui é muito bom. Muito bom mesmo. Eu já tinha comprado. E é muito bom. E esse foi a última embalagem que eu tinha achado lá, tá? Eu peguei mais uma lata. É de quantos gramas? 200 gramas o Galac, tá? Mas é muito bom. Peguei, gente, esse leite integral betânia. Eu comprei pra ver se eu como um... Termino de comer um cereal que eu comprei ali. E não termino nunca, tá? Peguei, ó, 4 unidades do molho de tomate do Carrefour. Que esse molho é muito bom. E ali, ó, tem mais 3 com 4. Tá? E eu gostei muito. Peguei, gente, 3 refrigerantes mini ali. Peguei 2... 3, não. 6. 2 pepsis, 2 soda e 2 suquitas, tá? Então, assim... Eu optei por estar comprando. Sai mais barato comprar... Ter comprado de 2 litros, de 1 litro. Mas eu comprei assim porque assim é mais fácil eu não tomar de uma vez, né? Eu consigo regrar. Então, assim, se eu ponho na geladeira, é mais fácil eu tomar. Mas, às vezes, eu não coloco tudo. Coloco 1 ou 2 na geladeira e o resto eu deixo no armário. E eu não tomo, porque eu não gosto de refrigerante quente, tá? Eu não gosto nem de água quente. Imagina refrigerante. Então, assim... É... Foi a maneira que eu encontrei pra ver se eu não tomo tudo de uma vez. Agora vamos pra essas partes de lanchinhas, né? Que é uma coisa que você acaba comendo bastante. E eu comprei muito pipoca. Essa pipoca amanteigada aqui. Que é da marca Rezinho. Peguei 6 unidades, gente. Olha só. Ó. Uma, duas, né? Três, quatro, cinco, seis. Tá? Seis dessas. Aí, essas outras aqui é tipo salgadinha, né? Então, eu peguei, ó. Um de cebola. Peguei um de churrasco. Peguei um de queijo. Tá? E, deixa eu ver. Peguei aqui mais um. E um de presunto. Tá? Então, tem muito salgadinho. Muito lanchinho, né? Aí, eu peguei esse pacote aqui. Ele é da... Da Sombras, né? A Sombras, ela é uma marca aqui do estado, né? De onde eu moro. Não sei se tem em outros lugares. E aí, ó. Dentro desse pacote, ele vem uma batata scrunch. De cebola e salsa. Uma tradicional. Vem um brasitos. Queijo nacho. Que é tipo doritos, né? E vem um torraditos. Que é de bacon. Esses aqui, gente. Eu já comi. Eu achei um pouquinho duro. Mas, eu acabei comprando assim mesmo, tá? As batatas. É muito boa. Então, são quatro unidades, ó. E aí, eu decidi pegar assim mesmo. E aí, peguei também um doritos, tá? Peguei também um doritos. Esse aqui é o de... Quantas gramas? 96 gramas. Olha. Esse doritos aqui. Que é o de queijo nacho, né? É o tradicional mesmo. É o que eu mais gosto. E ele tem essa promoção do Burger King. É... Que eu não sei o que é ainda. Eu vou dar uma olhada depois, tá? Aí, vamos lá. Aqui é batata palha. Da marca Rei de Ouro. E aí, essa batata, né? Pra pôr em arroz. Essas coisas assim de comida. Aí, peguei esse amendoim doce. Tipo pra alinê, tá? Esses amendoim é muito gostoso. E eu já tava desejando ele há um tempo. Então, eu decidi pegar, né? 100 gramas. Meio quilo. Tem um pacote menor lá. Mas esse aqui, eu acho que saia mais vantajoso, tá? Aí, eu peguei por conta da Páscoa, né? Eu não comprei ovo de Páscoa esse ano. É... Não... Decidi não pegar, né? Porque a conta já deu bem cara. Peguei esse esticadinho. De morango. Tá? Peguei um Kit Kat. E aí, pra quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu gosto de preparativos, né? E eu tava precisando de um Kit Kat pra tirar a medida dele. Então, eu acabei comprando esse aqui, tá? Pra saber exatamente a medida. Peguei um diamante negro, que é um dos meus chocolates favoritos. Tá? Esse aqui da Lacta. Criações Fantásticas. Que é geleia de morango, baunilha e amendoim. Tá? E... Bom, de chocolate, sim. Peguei Snickers. Esse Snickers aqui, eu peguei dois. Não sei onde tá o outro, tá? Mas eu acho que foram dois. Esse daqui. Aí, gente. De... Negócio de bala, assim. Eu peguei um dos Cimentos Mint. Peguei esse Mentos Fruit. Ó. E peguei esse Fruit Tela. De morango. Eu gosto de doce de leite, mas não tinha. Tá? Aí, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Sim, maionese. Eu peguei uma maionese Hellman. Dessa daqui, de pacotinho. E... Só que eu acabei... Eu esqueci que eu já tinha comprado essa daqui. Que é a Hellman, assim. Tá? Então, assim. Acabei ficando com duas maioneses. Peguei creme de leite. Da Mococa. E aí, ó. Foi... Dois... Duas caixinhas. Peguei um leite condensado. Que eu acho que eu não mostrei pra vocês ainda. Tá? Só peguei um. Peguei um queijo. Esse queijo aqui. Né? Queijo de parmesão ralado. Peguei... Um... Doce de leite em tablete. Né? Em barra da camponesa. Peguei também. Além dele. O doce de leite em pasta, né? Que é... Esse aqui. Também da camponesa. Peguei esses minuetos aqui, ó. Peguei... Um de morango. E... Um de brigadeiro. Tá? Aí peguei ainda. Um leitininho. Integral. Tá? Peguei esse daqui. Peguei biscoito ainda. Peguei esses biscoitinhos que são recheados. Eles... É... São legais porque vem seis pacotinhos. Então você... Cada pacote vem quatro. Então ele dá um lanchinho. Num ótimo tamanho. Então peguei um de requeijão. E peguei um de misto quente. Tá? Esse misto quente é muito bom, gente. Ele já tem o gosto mesmo de presunto com queijo. Peguei... Ainda aqui, ó. Biscoito Avers, tá? Peguei... Que é o meu favorito. Eu não gosto muito de biscoito recheado, não. Apesar de comprar de vez em quando. Mas eu amo mesmo biscoito Avers. Então peguei um de morango. Um de abacaxi. E um de limão. Olha o que eu falei pra vocês, né? Os sabores que eu gosto. Limão. Laranja, né? Laranja não tinha. Mas abacaxi. Tá? Aí peguei um brownie. Pra mim a melhor massa de brownie que existe. É essa daqui da Finamix. Ó. Peguei um pacotinho. E peguei esse tipo de... Que é como se fosse uma Nutella, né? Que é o creme de avelandu do Carrefour. Tá? E eles estão com preço... Todos os produtos do Carrefour, eles estão com preço congelado. Por 60 dias. Bom, é o que eles dizem lá, né? E aí, gente. Pra encerrar esse vídeo que vai ter mais de 20 minutos. Então, eu vou mostrar pra vocês essa parte. Que é a parte de frutas e de verduras. Tá? Peguei aqui, ó. Tomate. Né? Tomate até que baixou um pouco o preço. Semana passada... Semana passada não. Há uns 15 dias atrás, quando eu fiz compra. Tava bem caro. Mas ele deu... Baixou um pouquinho. Então, eu peguei aqui, ó. São 3, 6 unidades de tomate. Tá? Peguei batatinha. A batatinha eu peguei bastante. Porque é o que eu mais gosto, né? Eu faço sopa, colo também, né? E purê de batata. Peguei ainda cebola. Como eu tenho um ainda ali, eu peguei só 3. Tá? 3 cebolas. Peguei cenoura. Ó, deixa eu pegar aqui. A cenoura. Foram 4 cenouras. Tá? Porque eu uso, como eu falei pra vocês. Pra fazer verdura. É... Maionese, né? Amassadinha. É... E eu gosto bastante. Aí, de frutas. Peguei laranja, ó. Peguei 3, 6... 7 laranjas. Espera. Tá? Peguei uva. Essa uva verde. Uva verde. Uva é uma das minhas frutas favoritas. Tá? E a verde é a que eu mais gosto. Peguei... É uva e banana. São as duas frutas favoritas da minha vida. É uva e banana, tá? Sou uma macaquinha mesmo. Adoro banana. Adoro. E aqui é banana prata. Ó. Eu peguei banana... Banana prata. Essa conchinha, tá? E ali, gente, ó. Tem... É... Macaxeira. Tá? E inhame. Então, macaxeira e inhame ali. Então, foi essas comprinhas que eu fiz de verdura, né? De frutas, de carne, de peixe, de tudo. Ó, pra vocês verem como tem comida, gente. Tem muita comida. Então, esse vídeo, assim, tem mais de 20 minutos. Ficou super longo. Mas eu precisava mostrar pra vocês, né? Essas comprinhas, tudo que eu fiz. É... E aí, assim... Vai batendo aquela solidão, gente. Você vai ficando sozinho. Então, você vai comendo. Você come bastante. Então, você vai ficando aflito. E aí, fazia vários dias que eu não saia de casa. Só pra pôr o lixo na lixeira do prédio mesmo. E aí, quando você sai, assim... Você tem uma noção totalmente diferente da rua, assim. Você sai, assim, meio maravilhado com o mundo. E, ao mesmo tempo, com medo, né? Pensando no inimigo invisível que tá por aí, né? Esse vírus. E também, quando você chega no supermercado, você vê todo mundo de máscara, de luvas. E isso te dá uma aflição muito grande, né? Pra entrar no Carrefour, você tem que verificar a temperatura pra ver se você tem febre. E aí, verificaram a minha. Eu tava com 36,3. Não tinha febre, né? E o cara lá... Ele higieniza o carrinho, né? Onde você põe a mão. E bota álcool em gel também na sua mão pra que você pegue no carrinho higienizado. Então, assim, né? Tem também a distância da fila, né? Das pessoas pra guardarem na fila. Então, tem todo esse procedimento. Já no supermercado aqui mais próximo de casa, tem só a questão mesmo da fila. Mas, assim, tem algo que engelar tudo, mas não que seja controlado por alguém. No Carrefour, não. É controlado. Você só entra, né? Justamente depois de fazer essa inspeção. Mas, enfim, né? Então, assim... Eu não sei como é que tá na cidade de vocês, né? No começo começou a faltar muita coisa aqui no supermercado. O primeiro vídeo que eu fiz, logo no começo do mês de março, né? Não é metade do mês de março. Eu falei pra vocês que tava faltando bastante coisa nas prateleiras. Mas, assim, agora eu não tô vendo mais essa falta. Acho que passou um pouquinho, né? Esse desespero inicial que as pessoas tinham. E realmente tão abastecendo. Mas, assim, né? Você tá meio pirado, com medo, assim. Eu vou higienizar tudo aqui, agora, antes de guardar. Por isso que eu coloquei tudo aqui no chão, assim. Mas, eu vou higienizar tudo e vou tá guardando, tá? Então, espero que vocês estejam todos bens também, né? Se previnam, né? Se puder ficar em casa, fiquem. Se for pessoas que precisam ir trabalhar, tomem todo cuidado, toda precaução. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Beijo grande. Tchau!